Em Rolim de Moura, muitos terrenos baldios estão se tornando depósito de lixo. As pessoas fazem descarte de diferentes materiais. A Prefeitura está fiscalizando a limpeza e exigindo dos proprietários manutenção. Todo proprietário de terreno na área urbana ou de expansão urbana, ele tem a responsabilidade de manter o terreno limpo. Hoje é a área particular de responsabilidade do proprietário. Então ele tem que manter esse terreno capinado, limpo. Sobre pena, se for o caso, se a Prefeitura chegar a intervir e realizar a limpeza nesse terreno, ele poderá, o proprietário, ser não penalizado, mas a despesa, o custo da operação, do serviço realizado, será lançado no cadastro do contribuinte. E essa despesa será lançada junto com o IPTU do exercício seguinte. Nós recomendamos que o proprietário mantenha sempre limpo o teu terreno e também não venha pagar por isso. Então hoje a Prefeitura cobra uma taxa de limpeza de 0,18 centavos da UPF por metro quadrado. Então é um terreno de 300 metros, nós fizemos um cálculo aqui aproximado de R$ 500 por limpeza. Então hoje se o município realizar três limpezas, vai estar aí um cálculo em torno de R$ 1.500 por ano de limpeza. Isso se o proprietário não manter o seu terreno limpo. Mesmo com a lei que regulamenta a multa aplicada pela fiscalização do município, infelizmente muitas pessoas ainda jogam lixos em terrenos baldios. O que seria de resolução é que os proprietários fizessem a limpeza. Evitar de jogar entulhos nas vias públicas. Hoje nós estamos trabalhando uma conscientização, principalmente o pessoal que joga panfleto, as empresas que distribuem panfletos, elas vêm às vezes entregando panfleto de forma aleatória e a população acaba jogando esse panfleto na via pública. Ou até mesmo colocando o panfleto no carro e nesse momento o cidadão acaba tirando o panfleto e jogando na via pública. Isso pode causar vários transtornos. Além de outros entulhos que a população realiza, a limpeza dos quintais muitas das vezes, e jogam nos canteiros centrais que com a chuva acabam indo para os canais e acabam provocando esses alagamentos que vão entupindo todos os canais. Enfim, é muito importante a participação da população em colaborar e manter a via e canteiro público. Porque hoje a nossa legislação permite, se for autuar essas pessoas que não cuidam, o poder público vai acabar tendo que autuar se a casa encontra alguma irregularidade.